Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma sobremesa refrescante, deliciosa, perfeita para a sua ceia de ano novo. Vamos fazer um geladão de abacaxi. Essa sobremesa é daquelas que não dá trabalho nenhum e fica gostosa demais. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E para começar nossa receita, eu vou colocar em uma panela um abacaxi picado. Eu estou usando abacaxi grande e ele está, gente, bem madurinho. Também vou colocar meia xícara de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado e 700 ml de água. Vou misturar tudo e vou acender o fogo. Agora é só esperar ferver. O abacaxi já ferveu, agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar ele cozinhando por 20 minutos. O abacaxi já ficou 20 minutos no fogo e ele já reduziu bastante e está bem cozido. Agora eu vou apagar o fogo e vou aproveitar esse líquido ainda bem quente para dissolver essa gelatina. São dois envelopes de gelatina de abacaxi. Pode ser qualquer marca. Agora é só misturar tudo. Lembrando que eu já estou com o fogo apagado. E olha como já dissolveu toda a gelatina. Aqui é bem rapidinho. Com a gelatina já bem dissolvida, eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Essa caixinha tem 395 gramas. Vou misturar tudo. E também vou colocar duas caixinhas de creme de leite, que no total são 400 gramas. Vou misturar tudo novamente. Olha que sobremesa fácil de fazer. Não dá trabalho nenhum. E o melhor, não vai muito os ingredientes. E o que leva na receita são ingredientes simples que você tem em casa. Olha que linda que fica, gente. Já fica super cremosa. Agora eu vou colocar tudo em uma travessa. Olha que maravilha, gente. E é só levar à geladeira. Agora eu vou levar sobremesa à geladeira por 5 horas, ou até que ela fique bem geladinha. Olha que lindo que ficou o nosso geladão de abacaxi. E ele fica, gente, super cremoso. E cheio de pedacinhos de abacaxi. É maravilhoso. E olha que maravilha, gente. Com certeza vai ser um sucesso na sua ceia de ano novo. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! 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 Tchau!